VIVIA NUMA KITNET Essa novinha tem olifão Viajo um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha VIVIA NUMA KITNET Nada se mudou na cobertura Conheço essa novinha Ela morava Ela andava de fusão Tudo, tudo, nada Um dor de vida E o povo comenta Trabalha com o que nessa novinha Agora tem carro de luz E um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha Tem olifão Viajo um mês pra Paris Sou louco pra Paris Verdun Ai Vai, normal Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma